O Batalhão da Polícia Militar de Karatika realiza uma campanha de arrecadação de colchões, material de limpeza e alimentos não perecíveis para ajudar os moradores de córrego novo. Aí tá vendo quem que tá agindo? Tá vendo quem que tá tomando a iniciativa? As doações podem ser entregues no próprio batalhão, na rua Professor Colombo Etienne Arregui, 149, bairro Nossa Senhora Aparecida, ou também pelo Pix, né? Tem o e-mail aí do Pix, aí ó, o e-mail tá em nome de leisianecampos.com, aí ó, aí tá tudo, deve estar tudo especificado lá, né? 62º Batalhão de Polícia Militar, se a gente tá mostrando aqui é porque é uma campanha oficial do 62º Batalhão de Polícia Militar, né? Apurado aqui por nossa equipe, então a gente tá pedindo ajuda aí em nome da turma de córrego novo. Parabéns ao Batalhão pela iniciativa, hein, gente? Que coisa sensacional, né? Inclusive o Jário tá me informando aqui, eu quero até agradecer, viu, Jário? A nossa equipe vai a Córrego Novo e Bom Jesus do Galho, né? A Gisele? Gisele Rodney. Então você de Bom Jesus do Galho e Córrego Novo, nossa equipe estará amanhã aí acompanhando, né? Explicar pra você das duas cidades e pra nossa audiência que a gente não tá indo aí pra fazer imagens, pra chocar quem assiste o Balanço Geral. Esse negócio já tá fora de moda há muito tempo. A gente tá indo mostrar a situação pra que os governantes e quem possa ajudar abram os olhos e tenham misericórdia e ajudem o povo. É só por isso que a nossa equipe tá indo aí, tá bom? Você de Córrego Novo e Bom Jesus do Galho, receba com carinho o Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira. Bom trabalho pra eles lá, né? E lembrando que o repórter cinematográfico e a repórter, quando chega num cenário desse, né, Jairão? O Zé Luiz foi comigo em janeiro, cobrir a região ribeirinha aqui de Valadares, que foi inundada. Rapaz, é triste, assim, angustiante, machuca a gente. E as pessoas ali todas sujas de lama, né? Às vezes sem comer e vem lá, larga a inchada, vem, abraça a gente, chora, diz que acompanha o telejornal, que gosta do nosso trabalho, a gente fica, assim, com o coração partido, né? O que a gente pode fazer é ajudar com pouco recurso que a gente tem, né? Mas pede Deus pra ajudar essas famílias, né?